E aí, galera, beleza? Tamo de volta aqui no The Forest. Fala aí, Alan. E aí, galera, beleza? E aí, Pedrão? Fala, Dan. Fala, Pedrão. Fala, Alan. Tranquilo? Fala, beleza? Fala, galera. Olha só, acho que todo mundo hoje é negão, né? Eu sou negão? Na verdade, vocês dois são gêmeos. Eu sou dois gêmeos. Todo mundo é negão hoje, galera. É a voz do negão. E a gente hoje tem uma missão que é achar o cockpit do avião ou achar o componente eletrônico, né? Que o Dan falou que tinha visto numa cabana no local que ele foi, né? Tu foi no Singer Play, viu? Não foi isso? Aham. Então. Ali embaixo tem umas cabanas, né? Aquela cabana que a gente fez atacada, né? Isso, tem. A galera falou que lá nessas cabanas tem uma entrada que já sai direto na katana lá. Uma entrada de uma caverna, mas não sei se vale a pena. Eu também vi um negócio desse, cara. Eu tô tentando fazer a armadura de osso aqui, que falaram pra mim que era assim. Botava osso e pano. Aí, agora... Osso e pano? Isso, olha. Ah, eu fiz, ó. Dá pra fazer a armadura mesmo? Quantos osso, velho? Eu fiz a armadura de coisa. É um monte de osso. Ah, só tem um. Acho que dá pra fazer outro ainda. Aí, fiz mais, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais osso aqui, gente. Nossa. E o relógio vai ficar escuro. Ih, eu acho melhor a gente dormir antes de ir, hein? Dormir? Tá ficando de noite? Hoje... Não dá pra ver a hora? Não, não. Nossa, eu tô com a minha barrinha de defesa quase na metade, velho. É, até a gente tem relógio, mas não dá pra ver a hora. Vou equipar pra ver. Não, não adianta. Acho que não dá pra equipar. Tô com a minha barrinha de armadura quase na metade já. Fiz duas. O meu tá em torno de 15%, mais ou menos 20%. Metais uns 30%. Deixa eu ver uma coisa aqui, Pedrão. O que é? Nossa, velho. Você tá com cara de caveira, mano. Nossa, que top. Sério? Eu queria ver. Alô. O armadura, o armadura. Ah, eu queria ver, cara. Armadura. Ah, galera. Pra ver a minha cara é só no canal deles, ó. Não tem como ver. É isso. Que foda, mano. Nossa. Queria ver. Deixa eu ver uma coisinha. Eles falaram que a gente tem que ficar juntando osso. Queimou a carne dos caras. Aproveita, comem uma carninha de gente, né? Que é da hora. E depois pegou os ossos deles. Entendeu? Então, faz. Então, não vamos dormir agora, não. Esperar os bichos virem, que daí a gente mata eles e consegue... Ok, então vocês querem se preparar pra nossa jornada, é isso? Não pode sair de mão abanando? Tá certo, né? É uma boa, né? É uma boa, é uma boa. É uma boa, né? Então, vamos... Acho que é melhor a gente desmontar esse negócio aqui. Não, deixa eu... Deixa eu só proteger. Vamos desmontar isso aqui? Pra pegar os pedaços deles? A gente bota ali pra fazer. Acho que dá assim, ó. Caiu tudo aí. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem graveto. Só caiu o graveto, né? Cadê as pernas que tinha aí? Tinha as pernas e os braços. Acho que não adianta a porra nenhuma. Mas também não tava servindo para lá, não tava completo? Então, deixa quieto. Acho que não tem nada pra botar aqui, não. Tem uns crânios aqui, ó. Acho que dá pra fazer um... Um mais... Um escudo. Olha o bicho aí, olha o bicho aí. Que susto, velho. Você tá louco? Ai, que susto. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Já achei, ó. Deixa eu dar uma porrada. Aí, travou. Muita gente também falou pra me bater com a cabeça neles. Que eu acho que é o mais fácil, não sei. Um crânio. Ah, eu tô com um crânio no... Eu também fiz um crânio aqui agora. Dá pra me fazer outro? Tu quer, Dan? Aqui, ó. Vai, dá pra pegar aqui desse. Vamos carregar o corpo lá perto da base, ó? Vai, Dan. Leva. É melhor, né? Soldou da carnesseira mesmo. Leva aí o corpinho. Os corpinhos dele. Deixa eu dar aqui, ó. Joga aí. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, eu joguei forte, né? É. Vamos lá. Destrói, mano. Quem são os canibais agora, hein? E acho que essa aqui não corta não, hein? É, esse mesmo corta muito bem. Eu vou botar uma machada aqui pra cortar melhor. Eu tô apertando o tab toda hora, velho. Que loucura, gente. Aí, ó. Com o machado. Nossa, com o machado é muito frio. É, com o machado é top. Vou pegar um bracinho aqui já. A perna voa longe. A cabeça voa também. Vamos botar aqui no fogo pra fazer osso. Esse jogo é bizarro. Tem que colocar na fogueira pra fazer osso? É, eles dizem que... É, porque queima a carne vai mais rápido, né? Oxê. Fora de grito, ó. Foi barulho. Respeita os outros dormindo. Nossa, uma fera. Ui! Não é nada. Isso aí. Não é nada? Não é nada? Aqui é pra consertar, né? Também falaram que quando eu tava construindo, que tinha um negócio pra apertar. Eu acho que R. Que era o botão direito. Eu acho que era pra fazer um portão no meio do muro. Mas a gente tá pensando em fazer uma base nova em um lugar diferente. Que eles também falaram que quanto mais perto do avião, mais bichos vêm, cara. Eu não sabia disso. É por isso que a gente não tem sossego nunca, cara. A gente tá no lugar mais difícil de morar. É mó idiota, gente, né? Tá morando do lado dos bichos. É, eu penso que se morar muito longe não dá pra morrer também, né? É, porque tá bugado, né? Eu nasci na casa, agora o Dan. Não, eu também dessa vez nasci na casa. Ah, será que diz bugar já? Ah, não, eu não sei quando morre, eu só sei quando entra no jogo, né? Ah, o Dan nasceu aqui também. Ah, tá. Ah. Quando entra no jogo, o Dan nasce lá no avião. E a gente nasceu na casa aqui. Mas agora já tá de boa pra ele, agora eu não sei quando morre. Não pode morrer então. Só essa fogueira aqui. Tu viu algum comentário falando onde tinha a Katana ou o Dan ou o Alan? Na caverna que a gente tava. Na caverna que a gente tava tinha? É, ou a gente explode aquela entrada com a bomba ou entra pelo outro lado. Opa, opa, opa. Esqueci alguma coisa. Ah, tem osso aí já, hein? Ô, Pedro, são quantos ossos? Quantos ossos? Isso, pra fazer armadura. É, uns quatro ou cinco só. Aí tu bota a pano depois. Aham, parece que eu te dei uma cacetada, Pedro, você com essa cara de osso ali. Ô, louco, gente. Pera aí, eu vou pra baixo, se eu... Não, se eu for pra baixo, eu vou pra cima, pra ver. Vai, vai, que eu dou... Eu achei um aqui. Você se queimou já, otário. Boa, tem um. Ó, Dan. Ai, ai. Ó, mulher aqui. Já era. Peitudinha. Deixa eu levar o corpo lá pra dentro. Vem cá, vem cá. Tá com medo de mim, só porque eu tenho cara de caveira? Vamos pegar uns ossos. Colocar aqui dentro. É a base mesmo? É? Aqui, ó. Vai pro fogo, vai. Eu não sei se eu tô conseguindo pegar osso. Acho que o meu jogo tem um lagzinho, que eu não consigo acertar esse cara, direito. Só correndo. Ai, meu Deus, pera aí. Eu preciso de mais um osso. Mais um? Ah, aqui, ó. Pega aqui, ó. Já tem. Aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Que eu tô... Deixa eu devolver. Eu tenho vários ossos aí. Ai, tava fora. Pega o meu número aí, pô. Ai, acho que eu peguei agora. Pegou? Vou pegar uns aqui também. Qualquer coisa. Ai. O Beto aí? Paine. Ah, eu fiz aquele... Aquele igual do Pedrão, de colocar no peito, ó. Vem. É, mas tu vai botando vários e vai ficando outras partes do corpo. Não, não ficou não. É porque tem que botar mais, eu acho. Eu botei um... Eu botei duas. Vamos matar mais, então. Vamos matar mais. Morreu um aqui embaixo ainda agora. Ah, eu matei esse aqui, ó. A gente tem que desmembrar ele. Tem um ali. Ah, e ele aqui, ó. Já vindo aqui, ó. Deixa eu pegar pro trás, vai. Vai, vai, vai. Tá vindo outro aqui. Vai, cara. Esse aqui parece o... Tem... Ih, tem um monte aí, tem um monte aí. Nossa, tem um monte agora. Vai se queimar, vai se queimar, vai se queimar. Quer ajuda aí pra matar eles? É bom. Tem gente pra caramba, deve. É, temos três aqui também. Ui, toma. Esse aqui cheio de armadura, velho. Que isso. Ui, toma. Calma. Ai, vó. Tem um que tá com uma lanterna. Ó, que da hora aquele, ó, Pedro. Lanterna? Ih, vamos pegar ele. Me dá esse negócio aí. Vou roubar, vou roubar. Boa. Calma, acende. Batei, batei, batei. Morre, desgraçado. Vinha, venha, venha. Acho que melhor a gente matar os outros, depois a gente pega. Toma, por trás. Vai, Pedro. Pega, vem, vem, vem. Peguei. Vai. Raida, Raida. Morreu. Aí, boa, boa. Tem mais um aqui, mais um aqui. Mais um aqui. Tem só mais três. Vai, vai, vamos por trás, vamos por trás dele. Otário. Toma. Raida, espeladão. Eita, velho. Ai, ficou gostoso. Tá. Ai, vai. Meio cansado. Ai, meu Deus. Vai, toma. Acho que o Dale tá com meio lag ali. Ai, caralho. Cuidado mesmo. Cuidado atrás, pessoal. Tem um aqui. Aí, toma. É isso, vai, dá. Aí, caiu. Nossa, a gente tem osso até amanhã agora, hein? Nossa, a gente tem osso perto da vida, velho. Nossa, mãe. Toma mais um na cabeça. Vou colocar aqui dentro, do lado da fogueirinha. Cadê a lanterna? Eu vou levar esses corpos aí. Cadê a lanterna? A lanterna. Opa, tem mais um aí, Pedro. Cuidado, tem mais dois aí, Pedro. Eita. Tem mais raidão, não? Sai fora. Levei esse corpo pra dentro. Porque esse corpo é da lanterna. Opa, tem mais um da lanterna, velho. Caraca, esses bichos tão evoluindo, velho. É, devia tentar... Toma. Tenta pegar a lanterna dele aqui. Vamos ver se dá pra pegar. Venha, venha, venha. Seu burro, você vai se queimar. Não dá? Eita. Olha o teu ar. Vem aqui, se eu fiquei, Pedro. Ok, vem cá. Você fez só no seu braço. Não, você tá com... É, você fez... Você fez um... Uma... Uma... Uma atadura. Parece que você quebrou o braço e botou um negócio do rado. Bom. Olha lá. Sabe, um apoio de... Azinho de passarinho. Ei, ei, ei. Oh, tem mais aqui, hein. Tem mais aqui fora. Ô, o que lanterna tá aqui? Ou vocês mataram ele? Tem aqui dentro de casa, um. Eita, tem alguém aqui? Tem um rádio aqui. Tem alguém dentro de casa. Para de falar no rádio, ó. Pera aí. Aí. Ele fica... Quando tu faz isso, tu fica falando em dois lugares, tá ligado? Na chamada e no rádio. Não dá pra pegar, eu acho, a lanterna do cara. Não dá? Não dá. Ó. Eu peguei uma perna. Mas tem mais um aqui, ó. Vou levar aí pra dentro. Nossa, a tempestade tá ficando forte. Vamos colocar aqui as coisas na fogueira. Olha aí, vai desossando eles. Vai desossando? É igual frango essa porra? Vamos botar aqui na fogueira, galera. Vou botar aqui na fogueira, velho. Só pegando os cotocos aqui. Eita, poxa, entrou aqui. Entra. É isso aqui. Tua perninha, vai, 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 vai. Não, daqui a pouco vai ter que fazer outra fogueira, velho. Tanta gente morta. Pô, velho, tem que fazer outra fogueira. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Nossa, tem muito. Mas tem muito. Farmando gente agora, galera. E, e, e. Vai comendo aí, velho, pra sobrar osso. É, vai, vai comendo aí, acho que. Nossa! Nossa, deu uma porrada na fogueira, galera. Puta merda. Me estrecha. Ah, não, você já consertei também. Consertei, consertei. Puta merda. Boa. Deixa eu pegar mais. Você precisa de água? A galera falou de uma panelinha pra fazer, pra conseguir água. Mas tem que roubar na parada deles, né? A panelinha. Ah, roubar? Tem que. Eu desconfiai que tinha que roubar. Eu vi também esse comentário aí, ó. Tinha que pegar a panelinha na cabana deles. Olha aí o tanto de corpos que tem aí. Pode crer. Nossa, é o que que virou isso aqui, hein? Ah, já tem um osso aqui, ó. Pega aí, ó. Como isso? Sério? Ah, é. Aqui, ó, na beira aqui da fogueira. Rapidinho, faz, viu? Isso aqui é uma preparação, hein? É, galera. Nós estamos se armando. Acho que só levei um golpe lá fora aqui. Nossa, mas quanta gente aqui, velho. Metei lá o machado pra cima. Toma. Mas a gente melhorou muito no combate. Melhoramos com força, hein? Puta merda. Nossa, tá pulando pra cima. Tá, tá. Chegar tá quicando. Metendo o machado pra cima aqui, ó. Tá quicando. Ó. Puta merda. Bota uma música aí pra mim trabalhar. Ó. Deixa eu colocar mais um. Isso, tá. Cusa. Coloca. Aí, coloquei mais um, hein? Deixa eu comer aqui um pedacinho aqui pra mim ficar forte, peraí. Coloquei mais um negócio de osso. Agora tá o top. Agora... Ah, agora tu fica igual o Pedro. Só falta a parte da cabana. Deixa eu ver. O Pedro perdeu? É, dele tá com uma porrada. Aí, o Alan tá de armadura. Perdeu a parte da cabeça. Depois eu faço outra. Ele levei uma porrada lá fora no combate. Mas foi só uma, sabe? Tá de boa. Ah, tá. Mas ela é tão fraca assim, então? Não, é igual as armaduras dos bichinhos, só que ela vai... Aumenta mais a armadura, sabe? A barrinha de amarelo em volta da vida. Ela vai desgastando. É, vai desgastando com as porradas. Pô, eu não tô conseguindo colocar as paradas na fogueira. Abaixa. Acho que... Aperta contra. Abaixa? Aperta contra. Aí vai aparecer a opção. Eu tô conseguindo botar assim. Eita. Tem mais gente lá fora. Não dá pra comer? Vai comendo logo aí, depois. Vai arrodeando ela. Não, você tá com... Ai, meu Deus. Você tá querendo colocar essa parte inteira aí, ou Yoshi? É, pra mim que eu tava com uma perna. Não, você tá com uma pessoa inteira. Ah. Nossa, mãe. Como assim, velho? Eu achei que eu tava com uma perna. Rala, galera. Nossa. Que viagem. Aí, botei... Botei quase a família inteira agora aí. Nossa, velho. Você pega mais a perna aqui. Se minha mãe vier jogando esse jogo, vai me dar uma surra, galera. Agora vai faltar... Vai faltar lenha aí, velho. Tô tendo muita carne. Fala, meu filho. Você tá cortando gente, botando pra queimar. É. Que loucura. O jogo que é bizarro, galera. Mas vocês gostam, né? Nós também gostamos. Eu também gosto. Dá água na boca, cortar os caras, velho. Não, mosquiteiro. Dá água na boca. Dá mosquiteiro. Tá pegando aqui os pedaços. Ah, tá caindo já. Olha o mosquiteiro, velho. Que tá? Ó, tem um... Club? Deixa eu comer um pouco aqui de gente. Ah, tem um cara aqui fora. Eu sabia, ó. Tem dois aqui fora. Tem, tem um monte de gente aí. Ah, eu deixei eles lá, velho. Não quero mais treta, não. Ah, tem muita gente aqui. Vai estragar minha armadura todinha, pô. Aí. É. Eu só preciso de água daqui a pouco. A gente se vira daí. É. Vai lá no Rio beber água contaminada mesmo. É que eu tomo remédio aí. O que mais tem é remédio. Aham. Era de alguém, um club? Que é feito com uma mão, um crânio. Acho que vem dos caras, esse bagulho. Ah, mas aí... Dropa deles. Dropa dos caras. Ah, legal. Eu roubei um aqui, então. Batendo na madeira aí. Pô, o que a gente fazia com esses corpos cheios de mosquito aqui? Ah, bota pra... Pra pegar passarinho. Passarinho vem comer eles, a gente pega eles. Ah, pode crer. Olha, tá me empurrando. Ó, tá cheio de osso aí. Pegando aqui mais gente, vou botar aí. Ai, pera. Tem uma perna faltando aqui pra cortar. Dá essa perna aí, Lola. Beleza. Beleza. Nossa, só tem barulho de mosca aqui no meio. Fiz mais uma armadura. Ó, boa. Deixa eu fazer mais um aqui. Top. O negócio é o pano também, né? Que acaba. É. Agora só preciso de água. Será que é muita escada lá no riozinho agora? É, né? Tem muita gente correndo em volta, né? É. Deixa eu ver se faço mais um aqui. E agora como ficou, Pedro? Olha aí. Deixa eu ver se alterou alguma coisa. Rapidinho. Deixa eu fazer mais um aqui. Deixa eu ver, olha aqui. Ih, se colocou, ela tá dura no outro braço. Cadê? Lol, tô fazendo só... Não, lá não tem a máscara na cara agora. Olha que da hora. Você também, Pedro. Eu botei outro agora. Olha o Dan. Quantos esqueletos foi, Pedro? A minha tá... Vamos dizer que tá 45% por aí. Quase 50. Quase na metade. Não, pra você fazer a combinação. Foi quantos esqueletos e quantos panos. Ah. Ah, mas acho que foi 5 osso. Se você segurar o Contro, Dan, ele vai botar todas as que precisa já. Ah, tá. Aí tu bota pano. Segura o Contro também. Aí vai só o que precisa. Ah, tá. Entendi. Bacana, bacana. Aí, ó. Deu ali. Dá pra fazer mais um aqui. Ó, a minha tá mais de 50% agora. Agora falta osso. Mano uma cola aqui que eu acho que resolve a sede. Ah, resolve mesmo. A preparação tá insano, hein. Farm de corpos. Tão insano. É, então. É igual aquele filme, galera. O colecionador de corpos. Aquele carinha de terror. Já viu? Já viu não, né? Ah, não viu um filme de terror. É o Alexander Joss. Não é o de corpos, não? Tem o de corpos e tem o de ossos. O de ossos eu já assisti o de corpos, não. O de corpos não é aquele que bota dentro de um cofrezinho cheio de corrente em volta. Sabe? Ixi. Ganheiro, velho. Toma. Ah, velho. Para de mim aí, seus bichos. Querem me ir embora daqui? Ele já vai deixar essa casa pra vocês aí, ó. Tudo bonitinho. E agora? Como ficou aqui, ó. E agora? Deixa eu ver. Ah, agora você fez o peito. Ah, agora sim. Mais uma eu acho que tu vai pra cá, né? Ah, um lagartão aqui querendo escalar a árvore. Não deu vacilo. Sabe por que, Oda? Porque eu tinha feito, eu tinha, eu tava usando antes uma de lagarto na mão. Eu também. Daí eu não fiz. Eu também tava usando de lagarto já. E você não tava usando, você fez primeiro essa. Sim. Eu acho que é isso. Deve ser. Eu já tô com mais uns fatos aí. Eu tô no meio da mosquiteira, hein? Eu tô com mais de 50 agora. Nossa, você tá colocando nas pernas agora, Pedro. Ih, eu consigo ver no joelho. É verdade. É. Nas canelas, olha as canelas. Tá vendo, tá vendo. Consegue? Consegue ver aqui. Deixa eu botar mais pernas aí. Ah, velho. Ih, você queimou. Eu sempre me queimo. Não vai correr. Aproveita e bebe água. Não precisa, não. Quer, tá com cedo demais, não? Não, eu tô meio maçada. Ah, não vou gastar isso não. Vou levar andando. Mas dá pra pegar mais no avião ali, né? Sim, sim. Tem bastante. Maquiados cachotinho. Uhum. É. E aí, bora? Será que já acabou os bagulhos aqui, os corpos? Dá pra fazer mais, se vocês quiserem. Dá pra fazer mais, ó. Dá pra fazer mais aí. Caraca, como assim? Tá botando um montão aqui, ó, gente. Vê que aqui não tá dando mais. Vamos me queimar aqui. Vou botar umas carnes aqui também. Pode se queimar por quê? Já faz? Certa aí. Ah, porque eu sou... Não, por propósito, eu sou meu. Agora eu vou beber uma água contaminada. Quando tu quiser refrigerante, eu tenho aqui. Olha essa fogueira, velho. Gasta estar refrigerante não. Beber água ruim mesmo. Bebe? Água suja? Meu Deus, o que virou essa fogueira, velho? Eita. Tomar um banho. Arrumar minha roupa. Ah, é verdade, né? Tomar um banho. Eu tenho vários dias... Não consigo beber água. Será que é o machado que eu tô na mão? Eu fiquei com trabalho sujo aqui. Vocês foram me não se limpar? Aham. Deixa eu ir juntos. Não consigo beber mais. Aqui. Aqui, ó. Vem desse outro. Isso. Aqui, ó. Vem aqui, ó, Pedro. Aqui onde eu tô. Ah, que delícia. Aqui, ó. Ah, sim. Aqui tá dando. Acho que eu tava entrando muito na água. Aham. Só que essa água é suja, né? É, mas... Ela enche. Ah, mas mata a sede, né? Mata. Mata também. Eu não preciso. É. Beber mais. Deixa eu ver como... Será que cai de armadura? Nossa, tem muito osso, gente. Eita, poxa. Olha isso, velho. Vou pegar um monte aqui, daí eu vou fazer. Acho que eu até peguei de morrer. Vou pegar mais pra... Tô assitando. Cadê que eu tô aqui? E aí, vamos lá procurar um negócio agora, vê se tem alguma coisa? Bora. Vou pegar um pouquinho de osso aqui. Nossa, mas tem muito. Eu já nem consigo mais fazer a armadura, velho. Consegue não? Acabou os pano? Aí. Porque eu não tenho mais pano. Mas eu tô bonecão, velho. Já tá mais de 50% aqui. Tá bonecão? Tô bonecão. Faz mais um aqui, ó. As lanterninhas do cara, velho. Vamos levar. É só levar o corpo. Tem uns caras chatos aqui, hein? Peraí. Aqui, ó. Outro dia pegou aquela arminha com a mão e a cabeça. Aqui, ó. A gente pega aqui. Ah, não. É diferente dessa que você tá. Ah, tá. É que eu não tô usando ela, mas eu tenho. Ela é mais lenta. Pô, vê se é igual a essa. Acho que é, né? É. É igual. Mesma coisinha. Essa é meio no... Eita! Eita, poxa! Cuidado. Boa! Já era. Eita, poxa! Dizem que botar pena no machado fica mais rápido. Machado. Pena no machado? É isso. Pena de passarinho. Eita, tem um bicho aqui, ó. Tem um bicho aí. Tem um bicho aí. Cuidado. Ih, rolou. Bicho pirulhoso. Rolou. Vai, pega pra trás. Nossa, velho, boa, hein? Vamos lá, Silvio. Ah, o coelho. Beleza, vamos ir, então? Vamos, vamos. Eu acho melhor deixar pra ir na próxima, hein? Próximo o quê? Próximo dia? Aí, como fica o tempo aí. Ah, já tá naquele. Eita. Opa, então... Vamos ficar no avião farmando ali o negocinho? Bora lá, então. A gente fica lá. Vamos indo. Bom que o avi... Ah, será que é por isso mesmo? O avião é lá da nossa casa. Dizem que spawnam mais perto do avião. Pois é. É muito bicho aqui mesmo, cara. É toda hora. É de dia e de noite. É o bichão mesmo. É. A gente tem que dar uma explorada no mundo afora aí também, né? Tem que, tem que. Achar um lugar novo pra base, mais top. Fazer uma base grandona, né? Fazer um mural monster. É. Pegar um relógio aqui, ó. Fazer mais uma bomba. Afinal... Ah, tá. Pra fazer a bomba, precisa do eletrônica. Precisa de relógio eletrônica. É uma cabeça de bicho, né? O relógio parece que é só se você quiser fazer uma bomba relógio. Se quiser fazer uma bomba normal, não precisa do relógio. Se quiser fazer um cabeção de nego. Como é que faz? Pô, velho, essa comida aí tem... É. Ah, soda aqui? Pega aí, pega aí, pega aí, Pedro. Ah, tô pegando soda. Nossa, mas eu tô com um gradado todinho aqui, velho. Completo, vou vender na praia daqui a pouco. Nossa, tem muita. Eu tô comendo aqui até dizer chega, hein? Tá comendo? Aqui já tá... Ó, tem mais comida aqui, ó. Se alguém precisar. Likeão, velho. Tá de boa. Nossa, eu tô com a barriga cheia. Dá pra levar as marmitas na viagem, não? As marmitas. As marmitas. Olha. Nossa, parece que eu tô com... Com uma faixa no braço, cara. Olha isso. Que da hora. É, eu não tenho pena. Se tivesse pena, eu colocava. É, eu também tô procurando aqui um... Um bichinho daqueles. Um pássaro. Tem um ali, ó. Mas é pena? Pena que coloca no machado? Eu acho que é das gavotinhas da praia. E vem pena. É. Ah, tá. Aqui é um passarinho. Ai. Tem um monte, né? Ah, eu peguei a boca. É, eu peguei ele. Aqui, ó. Peguei aqui, mas tem um. Pega, tenta pegar. Não, não. Só que não deixou pena. Esse dá pra equipar. Eu acho que é só da gavota, será? Eu já vi pena voando também. Também já vi. Ah, eu peguei aqui mesmo. Eu peguei pena. Esse é o ar. Aham. Aham. Tô tinhando a pena. Aham. Uns peixinhos bonitos aqui, velho. Uns peixes de aquário? E esse? Ah, aí, voou, acho pena. Acho que eu peguei alguma coisa. Onde é que fica no inventário essa pena agora? Ah, tá na mochila. Eu tenho um monte na mochila. Fica acarrado na mochila. Na mochila? Sim, olha lá. Da Craft Speed, mais Speed no Axe. Na minha mochila tem um monte aqui, acarrada. Ah, é Feater, né? Equipar. Feater. Ah, mas depende. Ele só vai no Rust Axe e no Modern Axe. Não sei como é que equipa. Esse que a gente tem não vai. Não vai? Não. Tem que ser... É dois machados específicos pra aumentar a velocidade. Cadê a gente? Ah, tá. Ah, é. Rust Axe. Nossa o quê? Crafted Axe. Não presta, né? Não. Não é dislike. Não, o nosso é o mais simprão, tá ligado. O nosso é o dislikeão, né? Será que dentro da cavela vai ter um machado tunado aí pra nós? Acho que tem. Eu acho que tem uns que... Ah, aí, é tipo um negócio de metalzão bizarro, assim. Porra. Nossa, o machado de metal é muito útil. Capaz de a gente pegar até o machado de duas lâmina. Caralho. Ah, não. Vai virar barba, tá ligado? Topzera, total. Bom, mas acho que é isso aí. Daí no próximo vídeo a gente... Esse foi o vídeo da preparação da nossa caçada em busca do nosso componente eletrônico pra fazer uma bomba pra descer na caverna e conquistar nossas armas melhores, né? Pegar uma katana só pra um, né? É. Agora que vem a três, né, velho? Não, deve ter mais, não sei. É, cada um pega uma katana, pega um machado, sei lá. Tem que ter mais coisa. Nossa, peixinho, velho. Isso aí. Mas é isso aí, né? Tchau pra galera, bichão. Isso aí, galera. Vocês curtiram o vídeo, não esquece do like aí, apoiem o canal de todo mundo aí. É nóis. Valeu, Dan. Valeu. Valeu, Pedrão. Valeu, Yoshi. Valeu, galera. Valeu, galera. Falou. Falou.